Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu agora o primeiro trailer da segunda temporada, tá? Então bora conferir comigo agora, gente! E detalhe, tá gente? Saiu no Call of Duty Mobile oficial, tá? Então é o primeiro trailer aí, oficial que a gente tá tendo da segunda temporada. Então dá pra gente ter uma básica ali, até vendo de novo, ó, tem a sala de treinamento, né? Como você pode ver, esse mapa tava na beta, geral chegou a jogar nesse mapa da beta, né? E ali a gente tem a sala de treinamento, gente. Então foi essas duas coisas que eu consegui perceber, que é o mapa da beta e a sala de treinamento. Rapaziada, deixa como tá o hype de vocês, tá? Se vocês estão na expectativa pra segunda temporada ou não, gosto muito da opinião de vocês, tá gente? E já vou dizendo logo mais pra vocês. Eu acredito que essa segunda temporada vai ser muito melhor do que a primeira temporada que a gente teve, tá? Então eu sou igual vocês, galera. Tô torcendo pra que o COD otimize, tô torcendo pra que melhore os bugs. Porque rapaziada, eu sou jogador igual todos vocês, tá? Então antes de gravar, eu sou um jogador acima de tudo. E eu quero que o jogo melhore, porque eu também sofro com bug, com lag, com ping, igual vocês, gente. Então vamos torcer pra que essa temporada venha com tudo e seja uma das melhores temporadas que a gente viu no COD Mobile, tá? Então foi um vídeo bem rápido, pra ninguém perder tempo. Acabou de sair agora, tá? O trailer da segunda temporada. Deixa o que vocês esperam. Mas como eu falei, eu sei muito bem o que vocês passam, tá? Então vamos torcer pra que além de mapa, além de novidade, além de arma, além de tudo, tenha otimização, que é o que todos nós desejamos pro COD Mobile. Então foi um vídeo bem rápido pra ninguém perder tempo, tá, gente? Ótimo dia pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto e é nóis.